E aí galera, galera eu tô feliz demais viu galera, pra vocês tá aí curtindo meus vídeos, compartilhando Muito obrigado aí, Deus abençoe cada um de vocês viu galera E tipo galera, é, vou pedir uma coisinha a vocês aí, se vocês puderem me dar uma força lá no meu youtuber lá Eu vou ficar muito feliz ainda e mais agradecido ainda viu galera É, pra vocês me ajudarem lá no youtuber lá galera, é, vocês entram lá no perfil do meu kiktok lá embaixo viu Que aí vocês me seguem lá, me dê essa força lá que eu fico mais feliz ainda viu galera E galera, é, essa música que eu vou cantar aqui é especialmente pra todos vocês aí E um abraço aí viu galera, é a música do Eduardo Costa Não há razão pra discutir A essa hora o sol se foi Estou a ponto de explodir Com essa guerra entre nós dois Não há razão pra te esquecer Nem muito menos pra lembrar Sempre a paixão e o querer Sobra motivos pra jurar Cada palavra é um espinho ao sair da sua boca Que arranha minha pele e vai manchando a minha roupa Devastando meu peito com o pédio de um temporal Cada olhar é uma gota envenenando nosso vinho É um prego no sapato, é uma pedra no caminho Sempre juntos mais, sozinhos nesse mundo desigual Você vai pela esquerda Você vai pela esquerda que eu vou pela direita Se o amor nos dá chance Se a gente briga entre nós Esquecer o nosso jeito de sair Ir embora Ir embora Ir embora Ir embora Ir embora Ir embora